Ok, uma pergunta mais, tocante a escola, qual é a preocupação sobre a hora que não tem na vigor e lerpleg, então eu me pergunto se você está acudindo na escola, você está trabalhando constantemente na escola, não está querendo para o seu estúdio? Sim. Você está trabalhando na escola? Sim. Então, você está trabalhando na escola? Não, mas eu não estou trabalhando na escola, mas eu não estou trabalhando na escola. E você está trabalhando na escola? Então, não tem nada de lugar aqui, nem lugar. Ok. Isso aqui é vida, senhores, que muitos aqui estão passando. É forma de vida que muitos aqui estão rindo de casa aqui. Suposto que tem um casa que não tem um carinho. Buscar um outro lugar que não tem para perder uma idade jovem. Então, você explica a nós que não está só passando, mas não está full e casa para a juventude, está bom de intimidação. Você está acomodando, onde você está dormindo atualmente? Qual está? Você vai funcionar bem? Não, não tem erro, porque é outro caso. Você está bom, mas em forno, em lugar, você sofre de calor, você queira, você vai rápido. E até esse jeito, você não pode fazer nada de casa de juventude. Eu, agora, estou passando, agora, eu estou com o cheio de casa. Você está fazendo esse lugar de frio, você está com o cheio de casa, você está com o cheio de luva, e não faz mais uma coisa muito confortável. Senhoras e senhores, eu quero apontar algo mais. Algum de governantes é preocupado com o assunto social? Sim. O que você está aqui? Paul Cruz. E qual você está aqui? Eu vou fazer o que você está aqui com o que você está aqui com o que você está aqui. E você está fazendo algo desde o dia de visita? Não. Ok? Eu quero apontar algo mais. Eu posso te misturar de algo. Eu posso te misturar de que você está aqui do povo para ajudar você com ele. Sobre o mito. Eu posso te vestir mais ou menos. E eu quero apontar algo mais. Eu posso te misturar de que você está aqui com o povo para ajudar você com o país. Ou com a instância que está com o Instituto sobre o Direito Humanos. E o Direito para nós. Isso é o Instituto sobre a Juventude. É isso aqui, a nossa turma tem uma família, e nós não queremos para ninguém de nossa família que está passando essa situação assim dolorosa. Eu quero pedir para vocês, por favor, radio ouente, televidentes, todas as pessoas que estão escutando o boletim aqui, e põe-mãg na boca do coração, e bãoha se algo, para mudar a situação, penoso, quando passando, a hora que não, na caspa juventude.